Ojek B.B.I. Lá vem, é um B.B.I. Olá, vcs. Olá, você é o primeiro lugar e eu sou o B.B.A. Você é o Barry, eu sou a Bahiro. Muito obrigado! Eu sou a Issa. Ah, sim! Fala com a gente, que é o Sennat. Isso, Isa! O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um EPIC FRIEND e dessa vez do UGA Squad. Foi um dos Epic Friends mais pedidos. Sim, toda vez a gente fala isso em vídeos de Epic Friends, mas esse literalmente, em especial essa semana, porque teve uma reunion, finalmente, dessa família maravilhosa que a gente tanto ama. Esse squad é poderosíssimo, contém um dos maiores A-Listers da Coreia. A gente tem esse quadro aqui que vocês amam muito. E se vocês nunca entenderam direito o que é UGA Squad, quem faz parte dessa squad de amigos do Tae, do V do BTS, no caso, fica até o final. Mas antes, já dá uma focada aqui em mim, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta que não cai seu dedo. Sim, gente, é muito importante, ajuda muito a gente. E vai seguir a gente nas redes sociais também, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, nossos TikToks, a gente é muito legal lá também. Sim, redes sociais vizinhas, engajar esse canal e bora pro vídeo. Todo mundo sabe que na Coreia a gente é cheio desses squads famosos. Inclusive, a gente já fez um Epic Friends sobre um desses squads grandes e muito famosos, que é a Nine Seven Line. A gente vai deixar aqui pra vocês nos cards se vocês quiserem saber mais sobre. Assim como a Nine Seven Line, o Hugo Squad também tem muita gente extremamente conhecida. Pra quem não sabe, a Hugo Squad é formada por ninguém menos que o rapper, produtor e cantor Picboy, o ator de Parasita e Invasão Zumbi, Treyu Shik, o cantor e ator protagonista de Strong Woman do Bunsun, Park Hyun Shik, o ator protagonista de T1 Class, Secretary Kim e futuro Marvel Star, Park Seo Joon, e por último, mas não menos importante, Kim Tae-han, V do BTS. Vale frisar que nós vamos citar vários dramas aqui nesse vídeo, porque bando de atores que acompanham o Hugo Squad. Então a gente já vai deixar aqui a playlist do Natiz Indica, porque 99% das coisas que a gente citar aqui, a gente já fez review nesse canal. Exatamente. Então se você quiser maratonar um drama aí nesse final de semana, alguma coisa do tipo, já vai lá pegar a indicação. Então aqui a gente tá conseguindo ver a magnitude desse squad, né, gente? Simplesmente três dos grandes atores da Coreia, um dos maiores produtores e rappers da Coreia, e um membro do BTS. Então assim, realmente é um esquadrão de peso. O que que significa Hugo Squad, né? É o short pra uma frase em coreano que significa nós somos família, né? Então basicamente é aquele sentido assim, que eles realmente são família, se consideram irmãos, passam o Natal junto, jantam junto, viajam junto, ficam o tempo todo juntos. Então nada melhor do que esse nome, eu achei que casa perfeitamente com o conceito dos amigos. E todo mundo sabe do amor que eu nutro por um homem chamado Park Seo Joon, então a gente pode dizer que ele é o Hyang dessa turma, ele é o mais velho. Consequentemente eu acho que ele assume honorariamente ali um papel de líder, e foi ele o responsável por unir todo mundo da Hugo Squad. Ele é amigo de infância do Picboy, se conhece na indústria há muitos anos, então já tinha essa relação. Obviamente em Hoarang ele conheceu o Tae e o Park Yan-Chic ali, eles viraram BFFs também, e no ano seguinte ele estrelou Fire For My Way, um outro drama que ele protagonizou, do lado do Chua e o Chique. Depois fizeram Parasita juntos, e como vocês vão ver durante o vídeo, eles já trabalharam várias vezes juntos, e o Park Seo Joon foi aí unindo essas pessoas, e eventualmente esses cinco se tornaram irmãos. Agora que vocês já sabem como esse squad foi formado, a gente veio trazer alguns dos grandes momentos notáveis deles. Aqui é muito importante a gente frisar que não dá pra trazer todos, eles têm muitos momentos juntos, e você pesquisar, você pode achar diversos momentos deles, mas a gente trouxe aqui alguns especiais pra vocês. Uma das coisas mais lindas desse squad, é que eles são muito fãs um do outro. Eles estão sempre apoiando um ao outro em todos os projetos que eles fazem. Por exemplo, o Park Seo Joon, ele vive postando coisa do Tay, do BTS, mostrando o quanto que ele tá orgulhoso do amigo dele. O Tay direto posta as músicas do Piqui Boy no Twitter oficial do BTS. O Park Seo Joon também posta diversas vezes em seu Instagram, músicas do Piqui Boy, músicas do BTS, sempre enaltecendo, gente, é muito lindo ver. A panfletagem é real na Hugo Squad. O Piqui Boy, inclusive, quando ele foi no Radio Star, um programa da NBC, contar um pouco mais sobre a sua carreira, já que ele é um cara que produz muitas músicas, mas talvez não seja tão conhecido a imagem dele, assim, na Coreia. Ele citou um momento muito importante até pra carreira dele, quando ele foi o convidado da noite do Hang Out With You, que é um programa que muitos de vocês já devem ter visto seus idols por lá. Ele chegou a dizer que os meninos do Hugo Squad foram com ele até a gravação, ficaram com ele, dando um prep nele, no backstage. O Tae, inclusive, falou quando ele foi no Radio Star, fala bem da Hugo Family, na hora que você for citar a gente. E sobre toda essa interação dele nesse programa Hang Out With You, ele chegou a dizer o seguinte. Quando eu fiz o programa Hang Out With You, o Park Souljum me mandou uma longa mensagem à noite dizendo que assistiu três vezes e quase chorou, porque ele sabe tudo que eu passei até chegar aqui. Então, assim, já mostra realmente a amizade dele, sabe? Tipo, eles são muito nidos mesmo, os meninos se emocionam pela história um do outro e estão se apoiando em backstage. Gente, é muito lindo. Além disso, o Tae ainda parabenizou o Cheo Chico por Parasita, né? Porque Parasita ganhou o Oscar ano passado de melhor filme. E ele postou um vídeo muito bonitinho dos dois, juntos, andando por aí, né? Parabenizando o amigo. Inclusive, todos os meninos do Hugo Squad postaram coisas nas suas redes sociais parabenizando o Cheo Chico pelas conquistas de Parasita, né? E uma coisa que a gente sabe que é muito comum lá na Coreia são os coffee trucks, né? Os food trucks que os amigos mandam um para os outros quando eles estão fazendo alguns projetos. E a cultura de mandar coffee trucks nesse squad aqui é muito real, gente. Inclusive, o Park Seo Joon, ele tá trabalhando agora com a Park Booyang, que a gente vai deixar aqui um vídeo que a gente fez especial sobre a Park Booyang aqui, se vocês quiserem saber mais sobre ela. E quem já trabalhou tanto com o Park Seo Joon quanto com a Park Booyang? Parque o Cheo Chico! E ele fez o quê? Ele mandou um coffee truck lá pra gravação, o set de gravação, pros dois, desejando muita felicidade, muito sucesso pros dois na gravação. Gente, que amor! Não, é muito fofo. E essa coisa do coffee truck reina de diversas vezes. Um dos momentos notáveis é quando o Park Seo Joon estava protagonizando o Secretary Kim e o Tae mandou pra ele um coffee truck onde tinha uma foto do Tae, de um lado, bem lindão, uma foto promocional do BTS e uma foto do Park Seo Joon que provavelmente ele mandou em confidencialidade pros meninos no grupo, que ele tava assim, com o queixo duplo horroroso. Ele falou, cuida bem do meu irmão, ele não é tão bonito, mas ele é uma ótima pessoa. E foi aquela cena. E ele também fez isso pro Park Seo Joon quando ele protagonizou o Sultos, que foi o último projeto que o Park Seo Joon fez antes de se alistar no exército. Aí os dois ficaram imitando a foto um do outro em fotos. Foi uma coisa muito doce e é uma coisa recorrente. Mas talvez o momento mais doce dessa cultura aí de coffee trucks entre os amigos seja uma vez que eles todos mandaram pro Tae, porque ele é o maquinê do grupo. Eles mimam muito o Tae, né? Essa cultura de mimar o mais novo é real entre coreanos. E eles mandaram o coffee truck mais doce da história pro Tae, onde estavam literalmente todos eles tipo, cuida em meio do nosso irmãozinho, sabe? Tinha tudo personalizado com fotos do Hugo Scott nos copos e nos cartazes. Gente, tem muito coffee truck que esses caras já se mandaram. Se você pesquisar, você vai ficar apavorado. E além disso, eles estão trabalhando constantemente em vários projetos juntos. Eles se conheceram no entretenimento, então eles estão sempre trabalhando juntos. Inclusive, o V produziu uma OSG pro drama It in One Class, que foi protagonizado pelo Park Seo Joon. E essa música chama Sweet Night. E a gente sabe o tanto que essa música fez sucesso. A gente quebrou não sei quantos recordes aí em OSGs de dramas na história. O hit é real. O hit é muito real. E foi o próprio Park Seo Joon que fez os trâmites pra essa collab acontecer. Além disso, o Park Seo Joon também fez uma pontinha em Parasita junto com o Trel Chico, né? Ele que é, que começa toda a situação em Parasita. Então é muito interessante ver que eles estão sempre trabalhando juntos. Sempre, sempre. Assim, todos os projetos. Os meninos estão direto também no estúdio com o Big Boy pra ver as músicas novas. Eles estão sempre em estúdios pra ver em primeira mão a música que cada um deles está trabalhando. Os músicos do Crew, na verdade. Então é uma coisa muito interessante que a gente pode antecipar projetos futuros deles, entendeu? A maioria deles se conheceram em drama. Eles estão todos no entretenimento. Então é muito interessante de ver que a gente não tem só o off-camera, aquela coisa fofa. A gente também tem trabalhos que eles todos fizeram juntos pra se apegar e ficar ainda mais investida nessa amizade dos cinco, sabe? E além de todo esse conteúdo on-camera que a gente tem, eles off-camera são demais. Eles se encontram o tempo inteiro. E pensar que, gente, eles são os homens mais atarefatos da Coreia. Sim. Eles têm muito trabalho, muita coisa pra fazer, muitas obrigações e ainda assim, eles arranjam tempo pra estar sempre se encontrando. Eles passam o Natal juntos. Eles saem pra jantar juntos. Eles passam férias juntos. Eles viajam juntos. Gente, olha... Te faz pensar, né, gente? Porque se esses cinco arrumam tempo pra estarem juntos, mesmo sendo tão atarefados, se seu amigo não tá conseguindo te encontrar, troca de amigos. Porque não existe ninguém ocupado demais a ponto de não fazer tempo pra conseguir nutrir aquelas amizades e relacionamentos que são caros àquela pessoa. Então, já fica aí um ensinamento com o Uga Family que não tem ninguém que é ocupado demais pra nós. Então, priorizem pessoas que te têm como prioridade. É basicamente esse ensinamento que fica. E uma das coisas mais legais que eles fazem juntos são as viagens deles, né? A gente sabe que o Parking Chicken, infelizmente, teve que se ausentar nos últimos dois anos porque ele tava aí no seu alistamento militar. Mas os meninos viajam o tempo todo. E, inclusive, uma dessas viagens que são clássicas da Uga Family, eles fizeram um Photoshop, um trabalho de Photoshop, assim, lendário, colocando o Parking Chicken no meio da selfie deles, assim, né? Foi uma coisa que se quebrou a internet porque o trabalho foi super mal feito, porém, uma gracinha. Foi muito fofo e cringe ao mesmo tempo. Bom, teve uma vez também que o Chuy e o Chico estavam viajando e ao mesmo tempo gravando um programa com o Park Soju e no meio das gravações eles simplesmente quiseram ligar pro trem porque, assim, eles falam de saudades. Claro, porque sim. o Heirs vim o Hins em o Co E eles fazem também uma das coisas que eu mais gosto entre amigos Que é comer e cantar no carro É o meu personagem preferido com os meus amigos de verdade É colocar uma música que é importante pra nós Que nós gostamos E ficar simplesmente cantando no carro Bacana aí, dirigindo e sendo doido É tudo pra mim, eles são tão relatable Sim E como eles trabalham todos na indústria do entretenimento Eles vivem se esbarrando em premiações E é muito fofo quando o Tay recebe algum prêmio vindo de algum dos Lugas Coada química, gente Sim O orgulho que você vê que eles estão sentindo do Tay entregar um prêmio pra ele, né? Pro BTS É muito fofo de se ver É muito genuíno Inclusive, isso causa ciúme no BTS, gente Sim Porque assim, tem uma entrevista clássica dos meninos na era de Spring Day Onde uma pessoa tá entrevistando eles e pergunta pro Tay E tavam todos ali também no frame E aí, quem que você gostaria de levar num Spring Date? Aí ele fala, obviamente o BTS E os meninos Não, 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 não O que você quer? Gente, dá pra ver claramente com o vídeo que a gente acabou de mostrar que todos ficaram com muito ciúme, inclusive o Jimin. Gente, a cara do Jimin é melhor de todas. Tipo assim, ele é o meu soulmate. Aí ele fica, vai lá pros seus reangues, vai lá ficar com eles. Você não fala eu te chamo pra ninguém, você fala pra eles. Por último, mas não menos importante, a gente precisa falar da reunion que a gente teve essa semana do Uga Squad. Eles chegaram do nada e fizeram uma live pra gente. Brotaram do nada na live. E sim, brigaram pro Playstation. Sim, brincaram. Brincaram, tiraram vários selfies. Ficaram conversando. Deu pra matar a saudade, aquela saudade de ver todos eles reunidos. Sim, porque marcou a volta do Parking Chic, né? Pro Squad oficialmente ali, fisicamente, né? Porque ele voltou do exército. Então é muito legal que a gente tem muito trabalho antecipado desses meninos no futuro. E é muito especial de ver que, tipo, essas pessoas que a gente gosta estão tão acolchoadas na indústria. Porque é um trabalho muito solitário a vida de um artista. Então se você não tem amigos verdadeiros, às vezes pode se tornar um trabalho muito pesado. Porque a fama exige muito de alguém. Então saber que, por exemplo, tem, ele tem os meninos do BTS, mas ele também tem os meninos do Uga Squad. E ele se tem ali pra navegar nessa indústria que é tão competitiva, que é tão difícil. É muito reconfortante pra quem é fã dessas pessoas, entendeu? Sim, saber que eles estão cercados de pessoas que vão estar ali pra ouvir se eles precisarem desabafar. Sabe, é muito importante isso. E a gente fica muito, muito, muito feliz que eles tenham um ao outro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o Uga Squad. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e passa adiante. Vai ver todos os dramas que a gente indicou e os outros Epic Friends, né, gente? Uhum. É isso. Um beijo. Anão!